A vítima atendida pelo SAMU é o motociclista Hélito Adriano. O rapaz se acidentou na avenida principal da Folha 11 ao tentar desviar de um carro que seguia na contramão pela mesma via. De acordo com informações de populares, para não ter lesões mais graves, o motoqueiro teve de jogar o veículo para dentro do canteiro, onde caiu e fraturou uma das pernas. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro e a vítima foi levada ao hospital municipal, mas já está fora de perigo.